Aqui em cima da mesa um cabeçote do motor ZTEC ROCAM 1.0 já retificado Está aí feito tudo a retífica, plana, tudo Esse cabeçote aqui está no motor de um Fiesta Aqui está o comando de válvulas dele O carro chegou na oficina com falhas Nós verificamos parte de injeção de bicos e lino de combustível Verificamos também a parte de ignição Então na hora de verificar o ponto na corrente de distribuição encontramos o defeito É um defeito meio recorrente que acontece nesses comandos de válvulas Nesse modelo aqui Ele é um comando, é um tubo Eu tenho um outro comando aqui, tem um novo que nós vamos colocar agora paralelo Não é um comando original, mas é a mesma aplicação Então esse aqui vai ser o comando que vai ser usado agora E aqui tem um comando desmontado Que eu desmontei ele E aqui o comando que estava no carro O que aconteceu aqui É o seguinte Nós verificamos que o carro estava fora do ponto Então o que aconteceu? Essa chaveta aqui, ela fica nesse alinhamento com essa aqui Fica bem próximo ali ao alinhamento das duas O que aconteceu no comando que estava no carro foi isso aqui Dá para ver já a diferença aqui De alinhamento Isso aqui deveria estar bem mais para cá Então essa peça aqui moveu Ela se moveu, talvez devido a um tranco no motor ou alguma coisa do tipo Por que ela se moveu? Isso aqui é pela característica da montagem desse comando de válvulas aqui Essas peças aqui, elas são prensadas aqui Nesse tubo Aqui tem um tubo desmontado já de um comando de válvulas Aqui as peças Elas são simplesmente prensadas aqui Nesse tubo Então chega um momento que ela pode Que pode ocorrer dela movimentar E foi o que aconteceu aqui Nessa peça aqui onde vai a trava da Da engranagem do comando Então ela movimentou junto com a engranagem aqui no eixo Foi o que fez o carro ser do ponto Já esse comando novo aqui Apesar de ser paralelo Ele já não tem esse problema Porque ele é fundido em uma peça só No Fiesta ainda Além da troca do comando de válvulas E retífica do cabeçote Nós vamos trocar o kit de corrente Devido a que Essa peça aqui A peça velha Ela quebrou Essas pontas aqui Onde que encaixam E soltou essa peça aqui Onde que corre a corrente Essa peça marronzinha Que estava solta lá no carro Então já tem que desmontar tudo Para trocar o kit É preciso tirar a tampa de válvulas Cárter e bomba do óleo Então Já que vai ser tirado Não compensa trocar só essa peça aqui Vou trocar o kit inteiro Essa é a do virabrequim Aqui tem a marca Que só dá certo de um jeito Lá no lugar E essa do comando também Tem o encaixe Que só dá certo de um jeito A corrente Ela tem esses elos De outra cor aqui Que elas coincidem Com a marcação Nas engrenagens Então não tem erro Uma fica aqui E a outra fica Mais ou menos aqui Deixa eu ver se consigo encaixar Com uma mão só Aí Esse seria o sincronismo Lá no lugar Então não tem segredo É só chato De desmontar tudo lá Mas Para ter acesso A corrente Mas para colocar no sincronismo Não tem segredo É bem fácil Inscreva-se 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 Obrigado.